E nós chegamos na cidade de Lublin, chegamos ontem à noite E hoje a gente tá fazendo o primeiro passeio pela cidade Na verdade não o passeio, a primeira caminhada pela cidade A gente vai até o supermercado pra fazer o... Abastecer a casa Abastecer a casa, exatamente Mas a gente tá impressionado já com essa cidade, viu? Muito bonita, mas a gente também vai te mostrar o apartamento que a gente ficou E a escolha dessa cidade se deu por causa desse apartamento E na hora da pesquisa eu tava olhando Polônia inteira, né? E esse apartamento eu achei ele tão pitoresco, tão diferente, tão bonitinho Que eu falei, é nesse que a gente vai ficar E aí deixa eu te mostrar o que é que me atraiu tanto nele Eu achei curioso que ele parece uma caverninha, né? E a cozinhazinha toda bonitinha aqui, preparada, toda produzida aqui Aí essa também foi uma questão quanto à cozinha Tem um localzinho pra poder cozinhar, duas bocas, tá suficiente E eu achei bonitinho E uma coisa que a gente achou engraçada As três casas que a gente ficou aqui de Airbnb na Polônia Todos eles, eles tinham a anfitriã Deixou pra gente sempre chá Mas nesse que a gente tá agora A gente nunca viu a tamanha variedade de chá numa casa de Airbnb Olha, isso tudo, assim, já tá aberto, né? Assim, alguém já utilizou, mas você... Aquele sachêzinho tudo individual Então a gente consegue usar sem problema Mas olha a variedade de chá que tinha aqui no apartamento A água na Polônia é até potável Se você quiser beber, pode, não tem problema Mas ele tem assim... Eles falam que a água dura, né? Que é água com calcário, parece Com água muito sais Então pra beber não é muito recomendado Então eles têm esse filtro aqui Então é bom que aqui nessa casa já tinha esse filtro Agora tem uma outra coisa que ela fez que eu gostei bastante Ela já deixou aqui, ó, fechadinho Essa marca Lavazza é uma marca italiana de café Acho muito boa Eu acho muito boa Uma das minhas preferidas E ainda deixou um pote inteiro aqui de café solúvel Que a gente também tá gostando de tomar A gente também tá gostando de tomar A gente não gostava, mas tem a manhazinha de você fazer o café solúvel Que a gente vai passar no próximo vídeo, quem sabe O banheiro eu achei ok Nada demais O chuveiro é daquele tipo clássico da Europa, né? Que é como se fosse uma banheirinha Um negócio de plástico no chão Que pra mim ainda é muito curioso E aí, pra dormir Tem uma questãozinha A gente achou interessante Vamos ver como é que vai ser durante 30 dias Fazer isso toda hora, né? Quer dizer, toda hora de dormir Que é assim, ó Você precisa subir a sua escadinha Para poder azeitar aqui em cima A cama fica ali em cima Achei gostoso O colchão, ele é um pouco mais durinha, né? Mas eu achei ok O que você achou dele? Eu achei bom Você achou bom, né? Isso aqui você acha que é só um objeto de decoração? Pode ser também Agora... Cassete Muita gente que tá assistindo esse vídeo Nem sabe o que é fita cassete E aí tem esse aparelho aqui E ela deixou aqui, ó Umas fitinhas cassete Umas fitinhas cassete, ó Mas a questão é do Metallica, hein? Metallica ainda, hein? Outra curiosidade é que ela tem um monte de negocinho de jogos de mesa Tem dominó Tem dado Tem até esse negocinho que joga a bolinha ali e ele vai caindo, né? Curioso, né? Curioso, uns jogos diferentões, né? Ontem quando a gente chegou eu falei Meu Deus, onde é que tem um interruptor para ligar a luz desse lugar? Aí eu vi esse negócio aqui e falei Será que é? Então assim tá ligado, né? Desligou Achei legal o interruptor ser nesse modelo assim E do lado da cama também tem esse Aquela ali é uma tomada E aquele ali acende aquela luz ali, ó Também eu achei bem legal Porque fica assim, esse ferro aparente assim Então dá esse ar mais rústico E tem um termostato aqui para você esquentar Ele esquentou o chão É, igual que a gente estava no último apartamento que a gente estava Também era o piso aquecido Piso aquecido E aqui é a mesma coisa E tem um individual aqui para o ambiente E lá dentro do banheiro também tem outro aquecedor Que você controla a temperatura dos dois diferentes Então se você quiser o banheiro mais quentinho Para você sair do banho, pode É, ah, um negócio muito interessante Interessante sim, achei bonitinho, sabe? É que os tijolinhos, tem alguns tijolinhos com o nome das cidades Então ali tem, é, Elenov Tem Nublin aqui Tem até um que o nome da cidade é Rola Casa nova, supermercado novo A gente precisa fazer as comprinhas da semana E ver o que é que tem de diferente Porque acredito, se quiser, cada mercado em uma cidade diferente aqui na Polônia É totalmente diferente também E a cidade de Lublin, ela tem uns 350 mil habitantes mais ou menos Ela é um pouquinho maior até do que Katowice Que é a cidade que a gente estava mês passado aqui E a gente aproveita para ir no supermercado Nesse shopping aqui que fica perto do apartamento Porque é um supermercado que a gente gosta Que é o supermercado da Joaninha que a gente chama Que o desenho é uma Joaninha E o significado Biedronka é Joaninha É Joaninha, né? É verdade E aí a gente também quer te mostrar um outro negócio ali dentro daquele shopping Que é muito diferente Que eu nunca vi dentro de outro shopping Esse shopping tem um monte de lojas que a gente gosta Tem a Rosman, que é uma que a gente mais gosta Tem a Ed Tem o Millennium Bank, que é um banco português Português E na entrada do shopping tem esse negocinho que eu achei bem legal Que eu vi em umas praças lá em Krakow Você pendura sua bicicleta aqui E aí você consegue encher o pneu E também tem umas ferramentas ali Que eu particularmente não sei para que serve Mas eu acredito que se você for ciclista Você sabe para que serve Olha que sensacional Esse Coworking que o shopping disponibiliza de graça Tem, olha só Uma cadeira boa Tem tomada ali Na mesa de cada pessoa só Muito legal, né? Pô, demais Tem até uma areazinha ali para você estar mais descontraída Como se fosse o trabalhasse no Google Achei isso muito legal de ter uma área De Coworking dentro do shopping Tem as bebidinhas aqui se você precisar Aqui eles falam a regulamentação para você utilizar Mas eles não te cobram nada, sabe? E assim, é só você andar mais um pouquinho Já está a praça de alimentação aqui Tipo, a praça de alimentação está logo ali, sabe? Mas mesmo aqui na praça de alimentação Que a gente veio um dia trabalhar nessa mesa aqui Mesmo aqui, a gente achou interessante Que tem entrada USB e tomada, ó Várias Aqui, todas as mesas são Tem essa disponibilidade, né? Muito bom, né? Muito bom Bem agradável E a mesa é boa Não fica balançando, sabe? É de madeira E uma coisa curiosa que eu achei no banheiro público Aqui na Polônia É que assim, quando você entra no banheiro público Tem a área da pia E pra ir pra área dos vasos tem uma outra porta Tem a porta de entrada do banheiro E aí tem uma outra porta pra ir na região dos vasos Curioso isso E aqui em frente a um supermercado Eu me despeço de vocês Espero que você tenha gostado de conhecer Onde nós ficamos aqui em Lublin E eu te espero no próximo vídeo, viu? Um beijão Tchau Como não vem visitar esse lugar?